Opa, rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão, mano? Tio File aqui, e rapaziada, trazendo pra vocês mais um vídeozão ensino aqui no canal do Tio File, tá bom? E cara, muita, muita gente, rapaziada, tá tendo várias dúvidas aí, doidão, sobre esse vídeo aqui, rapaziada Que eu postei, mano, sobre um aplicativo, tropinha, de textura, tá bom, doidão? Eu, tropinha, vou tá esclarecendo todas as dúvidas de vocês Se dá ban, se não dá, como que usa, o que que faz se acontecer isso, o que que faz se acontecer aquilo O que que faz se eu esquecer de remover a textura Mano, vou tá tirando todas essas dúvidas de vocês, beleza, rapaziada? Então, mano, deixa o likezão aí, tá bom, família? Porque esse vídeo aqui tá muito foda, bora bater aqui nesse vídeo, deixa eu ver, mano Bora bater aqui, tropinha, 5 mil likes, beleza, doidão? Bora bater 5 mil likes nesse vídeo aqui, rapaziada, deixa o likezão aqui É esse vídeo aqui, eu vou postar alto, eu quero 5 mil likes mesmo, família Deixa o likezão aí, tamo junto, é nóis, beleza, rapaziadinha? Vamos lá, que eu vou tá passando aqui pra vocês todas as dúvidas de vocês, tá bom? Pra começar, doidão, aqui, tropinha, aqui no fundo, doidão É, não é clipada não, tá, sou? É meu vídeo aqui do canal principal mesmo, tá bom, rapaziada? Meu canal, eu acabei de postar agora, né, a pouco, ó Meu canal aqui que tem 290 mil inscritos, ó, pra quem não... Ai, aí não é apelão não, menino doidão E bom, rapaziadinha, uma das dúvidas aí, mano, do pessoal É se esse aplicativo não é, tropinha? E rapaziada, uma das dúvidas, mano, aí do pessoal Que que é usar esse aplicativo, né, rapaziada? É, ou outros aplicativos, tá bom? Mano, que aplicativo que você tá falando, Tio Files? Só pra contextualizar vocês aqui, rapaziada Eu vou passar pra vocês o aplicativo no final do vídeo, tá bom, rapaziada? Mas antes, deixa eu esclarecer todas as dúvidas sobre ele Porque, cara, isso aí, tropinha, mano, vai fazer toda a diferença você escutar aqui Ver as dúvidas e tudo mais, pra você não ter problema, tá bom, rapaziada? Então assiste o doido, mano, assiste o bagulho, rapaziada Pra você não se perder, tá bom, doidão? Enfim, no final do vídeo eu posto o nome do aplicativo, beleza, rapaziadinha? Não Muita, muita gente pergunta Pô, Tio Files, textura tá dando ban? Esse aplicativo de textura dá ban e tudo mais, rapaziada? E bom, mano, vamos lá Eu vou explicar pra vocês aqui o que que vai tá dando ban, tá bom, rapaziada? Cara, basicamente, rapaziada As únicas texturas que a Garena vão conseguir identificar, rapaziada São texturas que precisam de base, tá bom, mano? Como assim, Tio Files? De base Base, rapaziada, nada mais é, mano, do que você ter É... Sabe aquela skin que você não tem? Por exemplo, eu quero a calça que vai substituir É... E entrar a calça angelical no lugar Só que, tipo assim, é... Vou dar um exemplo, rapaziada Aqui, mano, a gente tem a calça down, tá bom, doidão? Tem a calça down Aí, rapaziada, na calça down vai a angelical, tá bom, doidão? Só que você não tem, Tropinha, a calça down na sua conta Aí você baixou uma base que tem a calça down, tá bom, rapaziada? Pra você tá colocando a angelical na calça down, entendeu, doidão? Isso, rapaziada, a Garena consegue identificar, tá bom, doidão? Então, cara, se você, Tropinha, baixa a base de textura Você vai, mano, você vai... Pode ser que você tome ban? Pode, a chance é muito grande, rapaziada Depois da atualização, tá bom? Que no caso da atualização vai vir dia 7 ou dia 8, algum bagulho assim Mas, cara, pode ser que você tome ban? Pode, rapaziada Agora, mano, se você não usa base, rapaziada Texturas que você não usa base A chance de você tomar ban é muito baixa, tá bom? Porque não tem como a Garena identificar, tá bom, rapaziada? É muito difícil da Garena identificar se você tá usando textura ou não, tá bom, Tropinha, mano? Então, cara, se você não usa textura que tem base, rapaziada Por exemplo, se você já tem a calça down, por exemplo, rapaziada E você baixa pra poder usar a Angelical Aí sim, cara, você vai poder tá usando tranquilo Que você não vai tá tomando ban, tá bom? A chance de você tá tomando ban é muito, muito pequena, rapaziada E outra coisa, mesmo se você tomar Você vai tomar ban por apenas 3 dias, tá bom, rapaziada? Então, mano, se você tomou ban por 3 dias Para de usar, tá ligado? Não, você não vai, tá ligado? Você não vai tá arriscando tanto, Tropinha Porque você vai tomar primeiro um ban de 3 dias Depois, você vai tomar o permanente se você continuar usando, tá ligado? Mas, cara, pode usar, rapaziada Sem base, tá bom? É óbvio, usa sem base E não usa, Tropinha Textura que não puxa a ranqueada, tá bom, mano? Não usa textura que não puxa a ranqueada Porque tem algumas texturas que você coloca E a ranqueada não funciona, tá bom, rapaziada? Então, mano, não usa esse tipo de textura Beleza, rapaziadinha? Ou seja, rapaziada Usar aplicativo de textura Pode usar, beleza, meu parceiro? Mas, rapaziada, não baixa a base nenhuma, tá bom, doidão? Não baixa a base, rapaziada Baixa só a textura numa roupa que você já tem, beleza, doidão? Ih, Tropinha Eu vou estar passando pra vocês também no vídeo No final do vídeo Um site, mano Onde eu pego as texturas pra ficar montando as texturas É muito melhor, tá ligado, rapaziadinha? Enfim, doidão Meu veredito, Tropinha Não, textura não dá ban, tá bom, Tropinha? Só vai dar ban texturas que tem base E isso só depois da atualização E mesmo se der ban, rapaziada Você vai tomar um ban de 3 dias E é só você parar de usar, tá bom, doidão? Então, se você gosta Se você quer gravar vídeo Quer usar textura pra gravar Usa, rapaziada Você vai tomar um banzinho de 3 dias só, tá ligado? Não, só 3 dias, rapaziada 3 dias É, aí você vai tomar um Hum, você vai tomar um só pra O pessoal, só pra galera não vai fazer assim Na sua cara Toma, safado Para de usar isso Senão eu vou comer seu canequinho Aí você para, tá ligado, rapaziada? É simples, mano E, cara, muita, muita gente, rapaziada Tava perguntando Pô, Tufile Mas como que eu faço pra mim Tá removendo a textura, doidão? Bom, Tropinha No aplicativo em si, mano Já tem essa opção, tá bom? O aplicativo em si já tem essa opção De você tá removendo a textura, tá bom? Mas, cara, se você desinstalou o aplicativo E, mano, desinstalou o aplicativo Esqueceu de remover Ou você removeu e não saiu tudo O que que eu faço, tá ligado, rapaziada? Se você fez isso, mano No aplicativo Ou você esqueceu de fazer Vai tá lá, a textura vai continuar na sua conta É óbvio Mas você quer tirar Quer mudar pra outra Ou não quer tirar pra não usar mais, rapaziada? É só você ir fazer o seguinte, doidão Você vai tá procurando aí na pasta do seu celular Tropinha A pasta Android, tá bom, doidão? Vai tá procurando na pasta Android, rapaziada Vai tá procurando depois, mano Pela pasta data, tá bom, mano? Nas duas, normalmente, as duas primeiras Android, depois data E depois, rapaziada Na pasta data Você vai tá procurando a pasta Com.dts.freefire, tá bom, rapaziada? Quando você achar, mano Essa... Essa pasta, rapaziada Você vai pegar Vai clicar, né? Segurar em cima dela Selecionar ela E vai apagar, tá bom, rapaziada? Você vai apagar essa pasta aí Que é a pasta onde fica as texturas, tá bom, doidão? Quando você for entrar no Free Fire de novo Vai pedir, mano Você vai ver que você vai tá sem skin Sem os negócios, tudo, tá ligado? Tropinha, sem o mapa instalado Não tem, mano Não tem segredo, rapaziada É só você ir lá e instalar de novo Que pronto Seu Free Fire já vai tá normal Tá bom, rapaziada? Então, mano Você ir apagando aí a pasta Com.dts.freefire, rapaziada Já era, mano A textura foi removida do seu celular Beleza, doidão? Arrumei a câmera aqui, doido Tava um pouco fora de cena, rapaziada Mas, enfim, doidão Continuando aqui, rapaziada Vamos lá pra outra dúvida aí Que muita gente me pergunta, beleza? Bora! Mano, no aplicativo, rapaziada Que eu vou tá passando pra vocês No final do vídeo Acontece muito, mano Do pessoal, rapaziada É... Não conseguir, mano É... Usar a textura Tipo assim O cara coloca uma textura Tá usando tranquilo Aí ele vai lá Coloca outra E... Pum Já era O FUTFIRE começa a bugar Rapaziada Por que que isso acontece, mano? Porque, por exemplo Você tem uma camisa Vamos dizer que essa camisa aqui, mano É... Uma camiseta É a camiseta do Borussia, tá bom, mano? A camiseta do Borussia É... Aí, mano É... Você vai baixar uma camiseta Vai baixar um... Uma textura Nesse aplicativo Que vai substituir essa camiseta Por exemplo Uma camiseta do Barcelona, rapaziada Tô com a camiseta do Barcelona, tá ligado? Não, 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 rapaziada Melhor ainda Uma camiseta do... Da Roma, mano Vai uma camiseta da Roma Você vai baixar a textura, tá ligado? Vai pegar aqui a textura Vai fazer... Pronto, rapaziada Tá aqui, ó Colocou a textura da camiseta da Roma, tá bom? Só que, cara Você, Tropinha Vai pegar, doidão Depois que, por exemplo Acontece de muita gente, Tropinha Pegar e querer trocar essa camiseta Tá ligado? Essa textura Aí você pega outra textura, tá bom? Aqui no exemplo Vai ser a camiseta do Milan, rapaziada Você vai pegar lá a camiseta do Milan Que você quiser E vai trocar, doidão Vai colocar a textura, né, rapaziada E... Prum Oxê, rapaziada As ideias Por quê? Bugou aqui, ó Bugou Não vê a camiseta do Milan, não Tropa Eu dei esse exemplo aqui Mas, mano No aplicativo acontece a mesma coisa, rapaziada Você tava com a camiseta lá Do Borussia Aí eu coloquei a da Roma Foi suave Vou colocar a do Milan Pum, bugou Por que que acontece isso, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês, doidão É... Eu tô, Tropa Aqui com a minha camiseta do Borussia, né, doidão A camiseta do Borussia Pum Aí, rapaziada Tô com a camiseta do Borussia aqui, né, doidão Que é a camiseta padrão Que você tem, né Aí eu coloquei a da Roma, né, rapaziada Coloquei a da Roma depois E foi tranquilo Que no caso era a textura Aí, Tropa Eu queria trocar pra do Milan, né, mano Só que, cara Como eu ainda tava com a da Roma, Tropa Eu ainda tava com a textura da Roma Eu fui lá É... E fui tentar colocar a do Milan Aí bugou, tá Bom, é basicamente isso que acontece no aplicativo, rapaziada Você tem uma textura Você tá, ó Você tem a camiseta normal Que é a sua camiseta lá Que você vai ser substituída Essa daqui A do Borussia Aí, doidão Você vai pegar e vai colocar a outra camiseta Vai tranquilo, Tropa E a outra textura Só que, mano Se você, Tropinha Coloca a segunda textura, mano Que no caso é essa daqui do Milan, ó Aqui, rapaziada Tá vendo? Eu tô com essa camiseta aqui do Milan Pra você fazer funcionar, rapaziada Você precisa tirar É... Aqui a textura que você já tinha colocado Pra depois colocar essa daqui Entendeu, rapaziada? Então, mano Muita gente acaba colocando uma textura por cima da outra E por isso que acaba bugando Tá bom, rapaziada? Então, mano Bora prestar atenção nisso aí Remove uma textura Antes de colocar a outra, tá bom? E outra coisa Se bugar, rapaziada Não tem segredo É só você pegar novamente, rapaziada E deletar aquela pasta com .dts freefire Tá bom, doidão? E baixar de novo aí Lá dentro do Free Fire O pacote de expansão, tá ligado? Tropinha aí Já era, doidão Vapo, rapaziada Já tá tudo ao normal E, mano Você já pode colocar uma textura novinha em folha Beleza? E, rapaziada O aplicativo, né, doidão Que eu recomendo pra vocês Tá fazendo isso aí É esse aí que tá aqui na tela Tá bom, rapaziada? Esse aplicativo é muito foda, tá bom? É o melhor aplicativo Pra você tá colocando textura Inclusive é o aplicativo do vídeo Que eu passei aí pra vocês, tá bom? Que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo Lá então Que eu ia responder as perguntas Retirar algumas dúvidas e tudo mais E, rapaziada Outra coisa também, doidão É esse site aqui, mano Ó, tropinha Esse site aqui Eu já passei pra vocês aqui também Mano, é muito foda, tá bom, rapaziada? Pra você tá colocando textura Tio File, como que coloca textura? Não tem segredo, rapaziada Você baixando por esse site, doidão Por esse site aqui JohnAraújo.com Cara, você precisa fazer o seguinte Você precisa baixar um aplicativo Chamado RAR, rapaziada Que é esse aqui que tá na tela Baixa esse aplicativo chamado RAR Tá bom, rapaziada? E, mano, depois que você Baixar a textura lá pelo site Do John Araújo, rapaziada Você vai vir com esse Com essa Com esse arquivo Em RAR, doidão E, tropinha Vai colocar no aplicativo RAR, tá bom? E vai converter, tropinha Isso aí vai virar um arquivo Vai virar uma pasta, né? Vai virar uma pasta lá Chamada DATA, rapaziada Você vai pegar essa pasta, mano Dentro dela vai ter lá O com.dts.freefire, rapaziada Você vai pegar esse Com.dts.freefire Dessa pasta, rapaziada E, mano, vai mover Lá pro Android Depois você clica em Android, né, tropinha DATA E lá no DATA, mano Você vai pegar, tropinha Vai mover lá pro DATA Essa pasta, beleza? Desse arquivo que você baixou E, cara Movendo pra lá, rapaziada Vai aparecer um bagulho Pra você substituir e tudo mais Você só vai confirmando, rapaziada Aqui, mano Dessa forma Você vai tá colocando a textura Vai tá substituindo aí As skins normal, né, tropinha A base pela textura, tá bom? Vale lembrar que eu tô falando A base que já tem dentro do jogo Tá bom, tropa? A textura que já tem dentro do jogo Não a base que você baixou Não baixe em base Senão isso aí pode tá te dando ban Tá bom, rapaziada? Então, cara Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De verdade, rapaziada Deu um trabalhinho pra fazer, tá bom? Não é que a gente fica tricante de camisa ali Que nem um doente, tá ligado, doidão? Mas, enfim, rapaziada Obrigadão pra assistir até aqui Beleza, doidão? De coração Deixa o like aí Senão eu vou comer seu canequinho, doidão E não esquece de comentar, rapaziada Comenta aí sua idade, mano Pra mim ver qual que é a sua idade Tá bom, rapaziada? Que eu vou tá tentando olhar aí todo mundo Tá ligado? Tamo junto é nóis Então é isso Beijo no bumbum Valeu, falou Tchau